Olá, seja bem-vindo ao canal Cintia Sena. Hoje vamos falar para você que resolveu em 2022 deixar a poupança de lado e começar a conhecer outros produtos financeiros que possam te trazer melhores retornos. Perfeito? Gostaram? Então, para você que está na poupança, quer dar um próximo passo, quer saber por onde começar, esse vídeo é para você. Vamos entender um pouquinho o que é poupança e o que são esses outros produtos que a gente pode dar esse pontapé inicial. A poupança, ela é muito popular por alguns aspectos. Um, a facilidade, eu só vou lá no banco, deposito, ou eu faço uma transferência para a conta e já está lá. A segunda facilidade, que a gente acaba colocando como um diferencial, é não ter imposto de renda, então ela tem uma mecânica muito mais fácil. E a terceira, o entendimento, ou seja, eu coloquei o dinheiro, daqui um mês eu tenho uma parte rendendo e está tudo certo. Perfeito? Qual é o ponto que a gente tem que olhar? Estamos no movimento de aumento da Selic, o que é Selic? Taxa básica de juros, que essa taxa básica de juros faz com que os produtos financeiros tenham uma rentabilidade, um retorno, um rendimento maior conforme esse aumento. Consequentemente, a poupança, o rendimento dela acaba ficando estável, estabilizado num patamar, por conta das regras que a caderneta de poupança tem. Então, o que a gente pode buscar de alternativas para eu começar a entender como funciona a poupança e esses outros produtos? Um primeiro produto que é muito parecido com a poupança e vai te facilitar nessa percepção, nessa troca, é o que a gente chama de LCI e LCA. Você já ouviu falar? Se não, também tem vídeo aqui no canal explicando no detalhe o que é cada um desses produtos. O que é interessante? LCI, letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito agropecuário, não se preocupe com a nomenclatura, se preocupe com a essência. Esses nomes só querem dizer mais quem vai utilizar esse dinheiro, né? Quem vai ser o usuário dele. Então, o que eu tenho que entender que uma LCI e uma LCA, eu tenho a mesma garantia que a poupança, então o risco é parecido. Segundo ponto, LCI e LCA também não tem imposto de renda, olha que legal, que interessante. Então, já temos o mesmo patamar. Terceiro, eu consigo investir a partir de R$1,00? Sim, existem produtos que me pagam a partir de R$1,00. Eu tenho acesso, então, também a mesma facilidade que a poupança. Terceiro ponto, que é muito melhor até que a poupança, o retorno dele é diário. A poupança é a cada 30 dias, que a gente chama de data de aniversário. Então, se você quer dar um pontapé inicial e quer algo parecido, próximo, a gente tem esses dois itens que é muito interessante para você começar a se familiarizar. Recomendação. Coloca o mínimo. Coloca R$100,00, R$50,00, R$1.000,00 para você sentir. Coloca nesse produto para você comparar. Segundo ponto que é importante, buscar retorno nesses daqui, de preferência, que a gente chama aí de, no mínimo, 100% do CDI. Tem um vídeo que eu falo só sobre CDI, tá aqui, vou deixar no card, tá bom? O que que é isso? Ele paga basicamente 100% do que rende a Selic. Se a Selic tiver 10%, ele vai render 10%. Se a Selic tiver rendendo 12%, vai pagar 12%. Ou seja, ele vai acompanhar esse aumento. Tem algumas LCI e LCA também que tem uma taxa pré-fixada. Você já garante hoje essa taxa. Ah, vou pagar 9% ao ano. Vai te dar os 9% ao ano. Qual é o único ponto que a gente tem que se atentar de diferença para a poupança? É a questão do prazo. Geralmente, a LCI e LCA, existe uma carência. Que carência? Que carência é essa, Cintia? De você não poder resgatar num determinado período. Algumas LCI e LCA dão carência de 60 dias, 90 dias, onde você, durante esse tempo, não tem acesso ao seu dinheiro. Ele vai continuar lá rendendo, mas você não pode utilizar. Então, essa é a única diferença aqui para a poupança, que é algo que eu tenho que pensar. Perfeito? Além disso, tem tanto LCI e LCA com prazo mais longo, 5 anos, quanto com prazos menores. Então, eu também posso observar o que eu quero, quando eu quero, para escolher um melhor produto. Um outro, que também seria interessante para eu começar a conhecer, além da poupança, é o CDB, que é tão simples quanto a LCI e LCA, as mesmas características, a única diferenciação é que eu tenho imposto de renda. Esse imposto de renda é único e exclusivamente somente sobre o rendimento. Então, se eu coloquei mil reais, rendeu cem reais, eu vou pagar imposto sobre os cem. E esse imposto eu só vou pagar quando eu resgatar, quando eu receber de volta aquele dinheiro que eu apliquei, que eu investi. Tudo bem até aqui? Entendido? Então, alternativas, além da poupança, LCI e LCA, que são bem parecidas, com questão de rendimentos melhores e sem imposto de renda. Perfeito? CDB, rendimentos também melhores e mesmo com imposto de renda, a gente consegue retornos superiores à poupança. Um ponto diferencial aqui no CDB, a gente consegue achar CDBs, o que a gente chama de liquidez diária. O que é liquidez? Pensa assim, líquido, água escorrendo. Ela não passa pela sua mão, você não consegue segurar a água, certo? Ou seja, você tem fácil acesso, rapidamente, assim como a poupança que você pode acessar qualquer dia. O CDB, você tem fácil acesso de segunda a sexta-feira, são os dias úteis, ok? Exceto feriados e finais de semana. Então, você pode também aplicar no CDB, que vai te devolver assim que você quiser, de segunda a sexta. Então, você também tem essa possibilidade. Além disso, o rendimento é diário. Perfeito até aqui? Entendido? Então, o CDB, diferente aqui da LCE e LCA, você está emprestando dinheiro para o banco. E o banco vai pegar esse dinheiro e usar da forma que ele bem entender, da forma que ele bem querer, ok? Então, primeiro passo para quem quer sair da poupança, Cintia Sena, opinião. Então, esses dois papéis são bem interessantes para vocês começarem a se familiarizar, começarem a entender. Cintia e Tesouro Direto. Tesouro Direto eu ainda não recomendaria nesse primeiro estágio. Por quê? Tesouro Direto tem uma questão chamada marcação a mercado. E muitas pessoas ainda não vão estar acostumadas, principalmente quem está na poupança, ela sempre vê ali, ó, todo mês o rendimento, todo mês aumentando. E quando eu vou para o Tesouro Direto, pode ser que, dependendo do título que eu escolha, eu tenha momentos que aquele valor vá diminuir. Então, eu tenho que ter ainda um preparo emocional, racional para isso. Então, para esse vídeo aqui, o intuito é falar para vocês que dá sim para começar diferente, fazer diferente. Começa com esses. Coloca 100 reais, 50 reais, experimenta, aplica, deixa um tempo para ver o que acontece. Resgata para ver se você vai tendo essa segurança, porque o medo do investir, o medo de ir para o novo, ele está muito mais pela falta da prática, pela falta dessa questão que parece simples, do que efetivamente pelo produto. Então, começa a fazer dessa forma para você ganhar confiança e aí, após isso, vamos para o outro estágio, vamos para outros produtos que eu vou trazer num outro vídeo, o que a gente pode ampliar aí de possibilidades, perfeito? Teve alguém aqui que me perguntou sobre fundos de investimento, eu vou detalhar um pouco melhor em outros vídeos também, que eu acho interessante, mas é legal a gente fazer algumas considerações. Então, para dar início aqui no seu 2022, começa por esses, pesquisa, não só no seu banco, mas em outras instituições, corretoras, para que você comece a se familiarizar e entender um pouquinho mais desse universo, para que você possa aproveitar das oportunidades de retornos melhores para, no mínimo, diminuir o impacto da inflação, ou seja, daquilo que você depois vai querer realizar, conquistar com esse dinheiro guardado e investido, para que você tenha menos perda aí nesse seu poder de compra, perfeito? Então, comece essa experiência, comece o teste, deixe aqui nos comentários o que foi a sensação, a percepção, o que vocês fizeram, se você ainda tem dúvida, coloque aqui também que a gente traz conteúdo específico para vocês e aproveitando, curta o vídeo, se inscreva no canal, isso é importante para que a gente saiba se esse conteúdo é importante, se é isso que vocês estão precisando e que a gente consiga fazer cada vez mais direcionados aquilo que é importante, combinado? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!